Informativo semanal. A pavimentação asfáltica no bairro Jardim dos Ipês foi finalizada. No total, foram executados 3.200 metros e o asfalto possibilitará mais conforto e tranquilidade aos moradores do bairro. Na semana passada, o prefeito reuniu-se com a diretoria da Associação dos Universitários de Fátima do Sul. O encontro teve por objetivo definir a forma de repasses para auxiliar no transporte dos universitários. Ainda na semana passada, o prefeito visitou o projeto Fátima Dança, que é desenvolvido pela Prefeitura de Fátima do Sul em parceria com a Academia de Dança Corpo e Movimento. O projeto atende 120 alunas da Rede Municipal de Ensino que têm a oportunidade de aprender balé clássico estritense. Eu achei muito importante esse trabalho do Júnior, de todo o apoio de muita gente. Eu tenho certeza que esse é o sonho da minha filha e que o sonho de todas as crianças e que continue um bom projeto que fizeram. E muitas crianças vão realizar muitos sonhos sobre isso e vai mudar muito, vai fazer muita diferença em cada criança dessas que está no projeto. Muito obrigada. A equipe da Secretaria de Obras também intensificou a Operação Tapa Buracos, que está sendo realizada próximo ao centro da cidade e percorrerá os demais bairros. Informativo Semanal Viva 无 fobé Viva